É público e notório que a presidente Dilma Rousseff não tem mais condições de governar o país. O apoio do Congresso é de fundamental importância para a realização das reformas que são necessárias ao nosso país. Apenas um trabalho em conjunto entre os poderes executivos e legislativos conseguiremos votar e aprovar as reformas tributárias, trabalhistas, previdenciárias, a reforma política e a revisão do nosso Pacto Federativo.